Oi gente, bem-vindos ao Eu Você Violão e hoje você vai aprender a tocar nada mais, nada menos do que a música Evidência e Sucesso na Voz de Chitãozinho e Chororó e que toda vez que a gente escuta tem vontade de cantar, de dançar e hoje você vai aprender o passo a passo de como você vai fazer para tocar essa música, então fica comigo até o final do vídeo. Mas antes eu já começo pedindo para você curtir o vídeo, enviar para os seus amigos que gostam do violão, que estão começando a aprender a tocar violão, que sonham em aprender a tocar violão, como seria você ter uma contribuição para essas pessoas enviando essa música tão legal? E se você não está inscrito no canal também, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e sempre acompanhar os novos vídeos e também deixe o seu comentário dizendo se você já conhece o canal, se você já acompanha o canal, se você já está tocando as músicas que eu compartilho aqui com você, eu vou ficar muito feliz em conhecer um pouco sobre você. Se você está começando e ainda não toca nenhuma música, eu vou deixar algumas sugestões na descrição desse vídeo para você, depois que assistir esse vídeo, ir lá aprender músicas mais simples com dois acordes, três acordes, mas já acompanhe esse vídeo para você já ir conhecendo alguns acordes, o ritmo e também já ir começando a pegar essa música, tá? Então vamos lá! Vou mostrar os acordes que nós vamos utilizar hoje para tocar essa música, lembrando que essa música pode ser tocada com mais outros acordes, adicionando outros acordes, mas que com esses que a gente vai utilizar hoje já vai ficar muito bonita e já vai dar para você tocar e animar a festa que você tiver na sua casa, no seu trabalho, no churrasco, tá? Então vamos lá! Então vou começar mostrando a posição de cada um dos acordes que nós vamos utilizar, tá? Então começando aqui pelo primeiro acorde, é o acorde de Ré maior e ele é posicionado aqui da seguinte maneira, vem o dedo 1 na terceira corda da segunda casa, o dedo 2 na primeira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da terceira casa. Esse é o acorde de Ré maior e você vai tocar na mão direita a partir da quarta corda, Ré maior. Quando a gente for fazer o ritmo, você vai tocar a partir da da quarta corda, tá? Ré maior. O outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde de Lá maior e nós vamos utilizar aqui a posição, utilizando aqui o dedo 1 na quarta corda da segunda casa, o dedo 2 na terceira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da segunda casa. E na mão direita vamos tocar a partir da quinta corda, vamos tocar a partir da quinta corda, Lá maior, Lá maior, tá? O outro acorde é o acorde de Si menor e o Si menor é posicionado aqui da seguinte maneira, dedo 1 pressiona aqui até a quinta corda na segunda casa, o dedo 2 vem aqui na segunda corda da terceira casa e o dedo 3 na quarta corda e o dedo 4 na terceira corda da terceira corda da terceira casa e o dedo 3 na terceira corda da terceira casa e o dedo 3 na primeira corda da terceira casa. E o dedo 3 na terceira corda da terceira casa e o dedo 4 na terceira corda da terceira casa. E o dedo 3 na primeira corda da terceira casa e o dedo 4 na terceira corda da terceira casa. E o dedo 4 na terceira corda da terceira casa e o dedo 4 na terceira corda da terceira casa. E o dedo 4 na terceira corda da terceira casa. E o dedo 4 na terceira corda da terceira casa e o dedo 4 na terceira corda da terceira casa. E o dedo 4 na terceira corda da terceira casa. E o dedo 4 na terceira corda da terceira casa. E o dedo 4 na terceira corda da terceira casa. E o dedo 4 na terce E na mão direita nós vamos tocar todas as cordas do violão, quando a gente for fazer o ritmo, tá? Sol maior. O outro acorde é o acorde de Si com sétima e é posicionado aqui da seguinte maneira. O dedo 1 vem na quarta corda da primeira casa, o dedo 2 na quinta corda da segunda casa, o dedo 3 na terceira corda da segunda casa, o dedo 4 na primeira corda da segunda casa. O outro acorde é o acorde de Mi menor, vamos tocar ele aqui com o dedo 2 na quinta corda da segunda casa e o dedo 3 na quarta corda da segunda casa. Na mão direita nós vamos tocar todas as cordas do violão, Mi menor, tá? Mi menor. O outro acorde é o acorde de Fá sustenido e nós vamos fazer da seguinte maneira, vamos pressionar todas as cordas do violão na segunda casa, né? Lembrando que você coloca, quando você vai fazer uma pestana, você coloca aqui próximo ao traste, tá? Que é esse tracinho que divide aqui uma casa da outra. Você coloca aqui próximo ao traste pra sair o som melhor e aí você coloca o terceiro dedo aqui na terceira corda da terceira casa, o dedo 3 na quinta corda da quarta casa e o dedo 4 aqui na quarta corda da quarta casa. Na mão direita você vai tocar todas as cordas do violão, Fá sustenido, tá? Fá sustenido. O outro acorde é o acorde de Mi maior, que vai ser feito da seguinte maneira. Dedo 1 vem aqui, ó, na terceira corda da primeira casa, o dedo 2 na quinta corda e o dedo 3 na quarta corda da segunda casa, tá? E na mão direita vamos tocar todas as cordas do violão, Mi maior, tá? Mi maior. O outro acorde é o acorde de Sol menor, que é feito da seguinte maneira. Vem aqui com o dedo 1 na terceira casa, pressionando todas as cordas, o dedo 3 vem aqui na quinta corda e o dedo 4 vem aqui na quarta corda da quinta casa. E o dedo 2 apoia aqui no dedo 1, tá? Dá o apoio no dedo 1. E aí é o Sol menor, nós tocamos todas as cordas do violão quando a gente for fazer o ritmo, tá bom? Quando a gente for fazer a batida. Sol menor. Então, gente, são esses os acordes que nós vamos utilizar. Se você ainda não conhece algum desses acordes, pratica com paciência bem lentamente pra você já ir introduzindo esses outros acordes que você talvez não conheça, tá? Pratica com paciência, lentamente, colocando dedo após dedo. Faz várias vezes que você vai pegando, vai aprendendo. E quando for tocar junto com o ritmo, você vai também treinar lentamente até você ir pegando a agilidade. Então, tenha um pouco de paciência, porque se você fizer o treino da forma adequada, você vai sim conseguir tocar essa música, tá? E agora eu vou mostrar o ritmo pra você, tá? Vou colocar aqui o primeiro acorde, que é o acorde de Ré maior. E na mão direita eu vou tocar de que maneira? Dessa maneira aqui, ó. Lembrando que o Ré maior nós vamos tocar a partir da quarta corda. E vai ser o seguinte, ó. Polegar pra baixo, os outros dedos pra baixo. Sobe com o polegar, sobe com o polegar novamente. Desce com os outros dedos e sobe com o polegar novamente. E aí você vai fazer esse treino várias vezes em cada um desses acordes, tá? Polegar pra baixo, os outros dedos pra baixo. Sobe com o polegar, sobe com o polegar novamente. Desce com os outros dedos e sobe com o polegar. Isso faz várias vezes, começando bem devagar, no Ré maior. E aos poucos você vai aumentando a velocidade gradativamente, tá? Dessa maneira aqui. Pra ficar mais fácil de você memorizar o ritmo, você pode contar o início do ritmo. Quando o polegar descer, você pode contar um. E toda vez que você for repetir o ritmo, treinando no acorde, você vai contar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Dessa maneira aqui, ó. Um. As outras batidas, você pode falar tá, tá? Pra gravar melhor. Um. Tá, tá. Tá, tá, tá. Esse é o ritmo completo, tá? E aí você pode fazer várias vezes dessa maneira, ó. Um. Tá, tá. Tá, tá, tá. Aí dois. Tá, tá. Tá, tá. Tá. Três. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Quatro. Tá, tá. Tá, tá. Faz isso em cada um dos acordes. Lembrando, é... A corda que você vai começar a tocar, tá? Que foi mostrado aí na demonstração da posição dos acordes. Você volta no vídeo também pra verificar a partir de que corda você vai tocar. E você faz esse treino em cada um dos acordes várias vezes até você pegar agilidade em cada um dos acordes. E depois você vai começar a acompanhar a música fazendo a mudança dos acordes e praticando, tá? Volta no vídeo outras vezes pra você praticar e tocar junto comigo. E agora eu vou tocar pra mostrar pra você a música do início ao fim. Você vai acompanhar junto comigo, depois você vai praticar, vai fazer o seu treino e vai voltar pra tocar junto comigo, tá bom? Vamos lá. Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar um coração Vou confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu perco Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá pra separar as nossas vidas E nessa loucuras E nessa loucuras E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver pedindo Se eu não posso enganar meu coração Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentiras Chega de mentiras De negar meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entendo Faço o tempo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar O que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentiras De negar meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade 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 Que quant igual Que tem saudade Então tu vai ficar de saudade Que tem saudade Que tem saudade Pratique em cada um dos acordes Junto com o ritmo Depois volta no vídeo Pra praticar e tocar junto comigo Eu quero ver você tocando essa música E deixando seu comentário Dizendo que você praticou Que você conseguiu Que você está super feliz De ter aprendido a tocar essa música E se você chegou até aqui E ainda não curtiu o vídeo Eu te convido e te peço mais uma vez Que você curta o vídeo Que envie para os seus amigos Que gostam do violão Que estão começando a aprender a tocar violão Como seria ser uma contribuição Para essas pessoas E também para o canal Se você também não está inscrito Já te convido mais uma vez A se inscrever no canal Sempre acompanhar os novos vídeos E eu quero te dizer que eu te espero No próximo vídeo, tá bom? Tchau!